Fala pessoal, beleza? A gente está aqui com essa tampa dos seis cilindros aqui e para dar uma personalizada nela, né? O motor ele vai ser aquele laranja do V8 Chevrolet e a tampa foi feita pintura epóxi, chama corrugada, tá vendo? Ela é bem áspera, superfície bem áspera. Aí eu comecei a empapelar ela aqui. O que vai acontecer nessa tampa? A gente vai pintar o bloco do motor daqui a pouco e vamos aproveitar a mesma tinta do bloco. Nós vamos passar onde? Nós vamos passar aqui o laranja do bloco, em cima dessa superfície, certo? Ela já está aqui isolada, aqui também. Aí a gente vai estar com todo esse contorno aqui ó, empapelado, um jornal aqui para essa lateral. Daqui para cá não pega nada na tampa, certo? A gente vai aplicar a tinta praticamente só nessa região aqui. Então tudo isso aqui vai ficar o quê? Laranja, beleza? Aí depois que secar, estiver bem seco, vai ser no dia que a gente for montar o motor, provavelmente deve passar, o tempo está meio úmido aqui, deve passar a manhã o dia inteiro secando esse bloco. Vamos ver. Mas depois que estiver seco, aí a gente vem com o taco e uma lixa e passa aqui ó. Entendeu? Aí o que vai acontecer? A tampa é de alumínio. Toda essa parte aqui onde a lixa vai pegar, tudo isso aqui vai ficar a cor de alumínio, alumínio escovadinho. E o fundo ali ó, vai ficar da cor do motor, o laranja do motor. Entendeu? Então eu vou mostrar tudo isso daí para vocês aqui, mas eu queria dar um... dar um briefing do que vai acontecer. Acho que deu para entender, né? Aqui vai ficar preto, o fundo das canaletas aqui vai ficar da cor do motor, que é laranja, e essa parte onde vai pegar a lixa, vai ficar alumínio escovado. Beleza? Fica bem bacana. Eu já fiz algumas assim. Valeu. Aí galera ó, tá vendo ó, como empapelou? Só a beirada ó. A lateral não, aquilo que eu falei ó. E do outro lado também. Aí ó. Aí agora a gente vai aplicar o laranja aqui, junto com o motor que está pronto ali para pintura, e depois lixo. Vamos ver como é que vai ficar. Aí galera, a tampa empapelada, tá vendo? Olha o contraste que dá esse laranja com o preto. Depois vou desempapelar ela inteira, e a gente vai... Pois não, amanhã eu vou esperar secar mais, para poder lixar. Mas ó, vai ficar bacana também. Legal. 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 Se inscreva no canal.